O Política em Debate de hoje conversa com a nova superintendente regional da Polícia Federal, Marcela Rodrigues, que está aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua vinda, por nos prestigiar. Boa noite. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. E a Marcela, como superintendente, tem desafios grandes pela frente. É competência da Polícia Federal combater o terrorismo, a pedofilia na internet, investigar e reprimir o crime de lavagem de dinheiro e também o tráfico de drogas em todo o território nacional. Em uma das operações recentes, os investigadores descobriram em tempo recorde o esquema de troca de etiquetas de bagagens que resultou na prisão de duas goianas em Frankfurt, na Alemanha. Marcela Siqueira já estava no comando da PF em Goiás e supervisionou a investigação. Marcela tem 42 anos, é goiana e iniciou a carreira como delegada de Polícia Federal no Maranhão. Em 14 anos de profissão, já atuou no setor de inteligência policial, no combate ao crime organizado, na repressão a crimes previdenciários e foi representante da Interpol em Goiás. Em 2018, participou da operação Cash Delivery, que culminou com a prisão do ex-governador Marconi Perillo. Além de investigar, a Polícia Federal presta importantes serviços em processos de adoção internacional, fiscalização em aeroportos, registro de armas de fogo, emissão de passaporte e procedimentos migratórios, além do controle de produtos químicos. Marcela tomou posse no começo do mês passado. Não é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo de superintendente da Polícia Federal em Goiás. A antecessora era também uma mulher. E a própria Marcela já esteve à frente da corporação em 2020. Volta agora, segundo ela, para cumprir propósitos. Colônia Júlia 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 Jú